O último vídeo não deixa o like E hoje eu não vou conseguir fazer nada Só vou explorar Tá galera Tá Vamos lá Vou pegar uma picada Tá galerinha Galerinha Porque a gente vai gravar um vídeo Do Juraxi World E por isso que eu tô gravando o último vídeo De Crest Fimene Porque se a gente não gravar o Juraxi World Com a minha memória cheia Aí não dá certo Aí nunca terá Juraxi World Porque Juraxi World Contém internet E aí Senão a gente vai ficar o dia todo Tentando 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 o jogo Tentando entrar no jogo E não vou ficar aqui até noite Tá Eu acabei cavando muito Cadê as pedras? Os pedregulhos Vou deixar o pedregulho Que eu vou construir o outro Esqueci galera Eu não sou o manicret Eu não tô no manicret Modo criativo Eu tô no manicret Modo sobrevivência É aqui Chamar mais pedregulho Eu vou fazer como fosse uma casa A casa Opa Ainda sobe nesse andar Ainda sobe nesse andar Deixa a Crest Table Eu vou construir uma porta Mas a porta ficará aqui né A minha casa será incrível galera Tá galerinha Aqui eu vou colocar mais pedregulho Vou deixar agora o manicret Modo criativo E pra conferir o andar E mano anúncio Que anúncio é esse? Tá galerinha Vou construir uma cama Nessa casa De pedra Porque eu vou Pra eu dormir a noite Olha galera Oh meu Deus Memória Hoje não cara Memória A minha casa vai ter prancha Na prancha A prancha galera Olha galera Olha galera A minha casa A minha casa é Irada Só falta Só falta um espaço Só falta um espaço A minha casa A minha casa A minha casa A minha porta tá aberta Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo E tchau Não Tchau A minha casa